Lembramos que no próximo sábado, a população da área sul, sudeste e centro-oeste tem que atrasar o relógio quando chegar meia-noite, ou seja, porque termina o horário de verão. A partir do domingo, nós vamos entrar em um horário chamado horário normal, onde voltaremos a ter um único horário norte, nordeste do país.